Você já viu esse vídeo? Pois é, esse é o Mantevinho, o jovem que está a viralizar nas redes sociais de Moçambique. Mas se você estava curioso para saber os motivos por detrás desta repercussão toda, então você está no lugar certo. Quer fazer uma boa compra ou venda? Instala o aplicativo maisvendas.co.mz Vá à sua loja de aplicativos e digita de forma completa como eu farei. Maisvendas.co.mz e clica em pesquisar. A seguir a isso, clica em baixar que já está. Lá pessoal, Aspinhos, de Bé com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês. Eu primeiramente vi este vídeo do Tevinho assegurando o microfone e fazendo o papel do MC animando um grupinho de crianças. Eu mantei vídeo! Eu mantei vídeo! Escuta-na! 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 Eu mantei vídeo! Eu mantei vídeo! Escuta-na! 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 Até aí tudo bem. Mas mesmo assim, eu não conseguia perceber o porquê do vídeo ter sido tornado viral. Desde que há a pensar que talvez pudesse ser por causa da plateia que era formada por um grupinho de crianças. Sabemos também que o mês de dezembro se aproxima. É um mês de festa, animação e muita agitação. E Tevinho, por ter decidido começar a se divertir com antecedência. Bem, quando o vídeo ficou viral, eu só conseguia pensar ou tentar relacionar a popularização do vídeo com esses dois possíveis motivos. A aproximação do mês festival, ou a plateia, que era formada por um grupinho de crianças. Mas depois deparei-me com este outro vídeo. Quando uma vizinha do Tevinho, indignada com a poluição sonora que o jovem estava a causar, ela decidiu cobrar satisfação. Tevinho, você sabe que eu não entrei em casa de mim, mas até eu sair da minha casa. Deixa-me exagerar, bro. Estou fazendo minha escola, tu, deixa-me atrapalhar. Vamos ver, galera. Tevinho, eu estou cansando teu barulho, todos os dias. Tevinho, você está a tocar música. Eu não tenho rádio aqui. Você também faz aquilo de andar gravar. Desliga isso aí. Agora já dá para perceber por que o Tevinho está a viralizar, não é? E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilha este vídeo com seus amigos. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ativa já as notificações para não perder as próximas estreias. Aqui no canal, mori mortalmente. Tchau! 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 Tchau, tchau.